Dia é habibis, amas e habibis É até o mundo, sempre a todos os divinos Dia é habibis, amas e habibis É até o mundo, sempre a todos os divinos Dia é habibis Dia é habibis, amas e habibis É até o mundo, sempre a todos os divinos Dia é habibis, amas e habibis É até o mundo, sempre a todos os divinos Dia é habibis 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 Dia é habibis